Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. O orçamento da União para 2017 apresentado ontem já contempla o teto para gastos públicos. Pela proposta, o valor total das despesas não pode subir acima da inflação deste ano. O projeto prevê 1 trilhão e 300 bilhões de reais em despesas para o ano que vem. Na proposta de lei orçamentária para 2017, o governo prevê índices melhores para a economia, como uma redução de 0,7% no déficit das contas públicas em relação a este ano. Para isso, ele conta com um aumento na arrecadação de 26 bilhões de reais. Também estão previstos cortes nos gastos. São medidas administrativas, medidas gerenciais, são reorganização de políticas públicas, alterações nos programas. Nós criamos o Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, que está implementando um amplo, profundo processo de revisão e de rediscussão das despesas. Segundo o governo, o produto interno bruto, que vai ficar negativo neste ano, deve crescer 1,6% no ano que vem. A inflação deve cair de 7,2% agora em 2016 para 4,8% em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a proposta de orçamento para o ano que vem leva em conta a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional, que limita o crescimento dos gastos da União nos próximos 20 anos ao índice da inflação. Ele também afirmou que o planejamento foi pensado, considerando que a economia já apresenta melhoria nos índices de confiança. A confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe, dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril. E no pronunciamento exibido ontem em rede nacional de rádio e TV, o presidente Michel Temer destacou as medidas para a retomada do crescimento econômico. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia e recolocar o Brasil nos freios. Sob essa crença, destaco os alicerces de nosso governo. Eficiência administrativa, retomada do crescimento, geração de emprego, segurança jurídica, ampliação dos programas sociais e a pacificação do país. O governo é como a sua família. Se estiver endividada, precisa diminuir despesas para pagar as dívidas. Por isso, uma de nossas primeiras providências foi impor limite para os gastos públicos. Encaminhamos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional com teto para as despesas públicas. Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada. A balança comercial voltou a ter saldo positivo em agosto e teve o melhor resultado em 28 anos. A repórter Beatriz Amidem tem as informações. As exportações superaram as importações e a balança comercial brasileira registrou o superávit recorde de mais de 32 bilhões de dólares nos oito primeiros meses desse ano. A expectativa para 2016 é que esse número chegue a 50 bilhões de dólares. De Brasília, Beatriz Amidem. O governo brasileiro convocou os embaixadores do país na Venezuela, no Equador e na Bolívia para consulta. A medida foi tomada em resposta à decisão desses governos de chamar de volta seus representantes diplomáticos após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal. A manifestação do governo venezuelano reflete, em primeiro lugar, um profundo desconhecimento da realidade do Brasil, da Constituição, das leis e daquilo que aconteceu. Tudo dentro das estritas normas da democracia. Mais ainda, a Venezuela, ou o governo venezuelano, não tem nenhuma moral para falar em democracia, uma vez que eles não adotam o regime democrático. Basta dizer que a Venezuela tem prisioneiros políticos. Um país que tem prisioneiros políticos não vive sob uma democracia. Eu faço um chamado para que os chefes de governo de Estado desses países se liguem mais à realidade, àquilo que, de fato, está acontecendo no Brasil. Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte e promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Estas são algumas das propostas do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. Os núcleos do programa Segundo Tempo alcançam todo o país. Para integrar crianças e adolescentes, o Centro de Educação Física, o Mirante Alberto Nunes, CEFAM, e o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, no Rio de Janeiro, abriram as atividades. Os beneficiados têm a oportunidade de participar de atividades complementares, como reforço escolar, por exemplo. Estão inscritos 40 alunos só na modalidade de levantamento de peso olímpico, sendo que alguns são atletas e já tiveram destaque em competições no Brasil e também no exterior. Os núcleos de esporte educacional do programa Segundo Tempo são promovidos pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da Defesa. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.